De ponta a ponta, lá da lado ele vem rir de chamar, né? Esse é o DJ, esse é o DJ, JB As meninas enlouquecem, enlouquecem, enlouquecem É o JB, tá bom? Ela quer mostrar o shape, que tá toda definida Ela quer mostrar o shape, que tá toda definida Peitinho, peitinho do rinho, bunda empenadinha Peitinho, peitinho do rinho, bunda empenadinha Que me malha todo dia pra poder sentar, 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 sentar na pique Peitinho, peitinho do rinho, bunda empenadinha Que me malha todo dia pra poder sentar na pique Vai, piranha do brega, piranha do brega Eu vou passar sarra, vou passar sarrando nessa shell É loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa Que tá pro que tá cantando, arrebentando com essa banda Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai, caralho, piranha, fode que passa Ai, caralho, piranha, fode que passa De ponta a ponta, lá da lado, ele vem rir de chamar, né? Céu de Céu de JB, a menina enlouquece, enlouquece, enlouquece Ela quer mostrar o jeito que tá toda definida Ela quer mostrar o jeito que tá toda definida Peitinho do rinho, bunda empenadinha Que malha todo dia pra poder sentar, 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 sentar na pia Peitinho do rinho, bunda empenadinha Peitinho do rinho, bunda empenadinha Que me malha todo dia pra poder sentar, 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 sentar Piranha do bega Miranha do bega, eu vou passar sarrando na sua xereca É loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha fode que passa Ai caralho, piranha fode que passa GW que tá cantando, arrebentando com essa banda É loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha fode que passa Ai caralho, piranha fode que passa É o J.B. e também Ai